Uma das grandes revelações do MMA Nacional estará em ação na próxima sexta, no LFA 126, franquia americana que fará sua segunda edição em território brasileiro. Trata-se de Gabriel Braga, lutador que possui um cartel de seis vitórias em seis lutas. Pupilo e filho de Diego Braga, um dos ícones do MMA Nacional. Apesar de todo orgulho, Diego Braga, um dos líderes da tropa Thai, falou sobre o misto de sentimentos que é estar na beira do queijo passando instruções para o filho. Ver ele lutar pra mim é bem complicado, porque, pô, tudo acontece ali. Eu sei muito bem que, pô, numa luta pode acontecer qualquer coisa, eu ir se lesionar, se machucar, então pra mim é bem difícil ver isso acontecer com ele. Eu não posso nem pensar nisso. Mas ele me passa tanta confiança, me passa tanta tranquilidade que eu fico bem com ele. Mas, até chegar lá em cima e dar o primeiro soco, o primeiro tapa ou chute, eu tô adrenalizado pra caramba. Após brilhar no Future MMA com três grandes vitórias, Gabriel fez sua estreia no LFA em setembro do ano passado, na edição 112, que também aconteceu no Brasil, conseguindo um belo nocaute técnico no segundo round. Eu tive essa oportunidade de estar lá, mostrando meu trabalho, mostrando o que eu sempre fiz aqui. E, graças a Deus, deu certo, consegui mais uma vitória. Amanhã, um atleta da Tropa Thai enfrentará Rogério Garotão no card principal do evento. Com o sonho de se tornar campeão do UFC para dar uma assistência melhor à sua família, Gabriel sabe que seus sonhos e objetivos estarão mais tangíveis caso conquiste sua sétima vitória. Nunca pensei em ser famoso, nunca pensei em ser conhecido. Eu sempre pensei em ter uma condição melhor, em poder dar uma condição melhor pra minha mãe, pro meu pai, porque eu sei o que eles fizeram no passado, eu sei o tanto que a gente já sofreu e eu não vou parar, cara. Enquanto eu não conseguir dar uma vida melhor pro meu pai, pra minha mãe, ter uma vida melhor, eu não vou parar. Me vejo como o meu pai já falou, eu vou ser campeão, vou ser campeão do UFC, vou dominar o mundo.